DJ Gui MS tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Aqui no baile do Serrão Onde a novinha se excita Tenta fazendo posição Eu vou por baixo, ela vem por cima Bem novinha, safadinha Do jeito que tu queria É assim mulher, ó Tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não Ó Traba na pica É do jeito que ela gosta É assim mulher, ó Traba na pica É do jeito que ela gosta Olha só piranha, eu tô cheio de tesão É piroca eternizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda e pinão no bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, segue essa visão Vai ficar na id 4 empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurrar-lhe o pau durão Aê mulher, é rajadão, rajadão, rajadão do xerecão É rajadão, rajadão, rajadão do xerecão É rajadão, rajadão, rajadão do xerecão É rajadão do xerecão